Estes são os clientes do grupo 02 a qual estamos sorteando neste momento, Giro Bonho e pode sortear o cliente do grupo 02. 10. 8. 5. 6. 9. 9. 9. 10. A gente vai começar a apresentar aqui conosco, Jossi Matiga 6, cliente em sorteada do Quimia Motos, ele não está bem grande. Senha 37, então o azul cliente em sorteada do Quimia Motos, creio eu que foi a primeira parcela né? Segunda parcela, nossa amigo meu se vai, vai dar uma autorizada agora né?